Salve galera do Brape! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês Esse elevador hidráulico para motos Bora! Esse aqui é um produto que está me ajudando bastante Ele é um elevador hidráulico Que também pode ser usado como cavalete É fabricado pela MX1 Acessórios Que disponibiliza ele nas cores das motos do mercado Você também pode escolher entre a personalização Você pode escolher o seu nome, numeral Ou qualquer outra coisa do seu gosto Fica muito legal! Olha! Agora eu vou mostrar um pouquinho Das formas que eu utilizo ele na minha moto O que é isso? Tchau, tchau. 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 É muito legal esse equipamento aqui. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo todos os contatos, se vocês quiserem adquirir um desses aqui, porque vale a pena mesmo, beleza? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo assim, de eu mostrando um pouco mais por trás aí das coisas da minha moto, dos meus equipamentos, um pouco mais disso aí, comenta aí embaixo também o que vocês acharam, que daí eu faço mais vídeos sobre isso, beleza? Até o próximo vídeo então. Valeu, fui! E aí 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 E aí